Meu irmão, sai da frente que a cuca vai te pegar, parece até um cachorro, meu irmão. Se liga nessa parada. Olha esse crocodilo correndo, esse movimento a gente chama de galope. Pois é, nesse movimento, tá aí em câmera lenta pra você ver melhor, chamado de galope, ele consegue atingir uma velocidade bastante interessante. Antigamente se achava que somente o crocodilo australiano poderia fazer esse movimento de galope e não ficar rastejando, sabe? Mas galopar mesmo, ganhando velocidade. Cara, a Austrália é sinistro, né? Crocodilo australiano galopando, imagina um bicho desse atrás de você. Pois é, então a galera, os veterinários fizeram uns testes aí na Flórida e descobriram que pelo menos oito espécies de crocodilos são capazes de fazer essa caminhada aí, chamada de galope. Cara, é impressionante, parece um cachorro. Tu imagina um bicho desse correndo atrás de você. Sinistro, né não?